Oi, amores! Gente, tô aqui com umas comprinhas, que... Comprinhas variadas, né, gente? Eu comprei muitas outras coisas também, mas não é da parte de cozinha, então eu vou gravar separado, né? Eu fui na loja do meu amigo, né, que é chinês, e ele vende de tudo, gente. Vende coisas pra casa, né, de cozinha, comprei parte de papelaria também, vende coisa de comida, né? Então eu fiz uma compra geral ali e comprei salgadinhos, guloseimas, né, comprei coisas pra cozinha e comprei também coisa de papelaria. Então, gente, compartilhar aqui com vocês essas panelas, né, porque panela é uma coisa que você tá sempre comprando, né, gente? A pessoa tá sempre renovando, né, e eu gosto muito, né, faço muitos vídeos também de culinária e uso, né, no dia a dia também, né, fazendo comida todo dia, porque todo mundo come, né, gente? E eu não vivo sem comida, né? Minha mãe vai falar... Tem muita mulher, né, que a mulher se vira, né? A mulher come de qualquer coisa, não é muito, assim, pra comida. E eu não, né, gente? Pra mim tem que ter comida. Então, minha mãe fala, parece homem, né, porque não vive sem comida. E meu avô fala, né, prato de trabalhador rural, né, porque eu como bastante. Bom, mas voltando ao foco, né, gente? Então, eu fui lá e comprei umas panelas, né, pra dar uma renovada, né, pro dia a dia. E essas panelas aqui, gente, que eu achei bem legal, né, boa, barata, que é da alumínio de pato branco, né, e essa aqui é a panela tipo caçarola, né, que é a panela mesmo, né? Então, eu comprei quatro, né, duas de cada, duas dessas daqui, ó, e duas dessas de caçarola, né? E, gente, muito barata, 12 reais cada panela, vocês gostam de saber o preço, né, 12 reais cada panela com tampa, né, tudo bonitinho. E ótima pro dia a dia. E comprei, né, esse jogo de bacias, que eu tô sempre comprando, tenho várias, gente, porque eu uso muito, tô cortando legumes, né, coloco, vou temperar carne, qualquer coisa, eu coloco nessas bacias. Eu gosto muito pro dia a dia. Então, gente, é isso, tem um pessoal aí que sempre, né, fala, mostra as coisas, diz o preço, e às vezes esqueço realmente. E é isso, bem barata, bem, né, prática aí, né, pra você, quem não usa panela, né, gente? São compras que toda casa precisa, né, então... E eu não tenho, eu não ligo pra preço, né, eu compro coisas caras e baratas, não importa, eu bati o olho, gostei, isso pra tudo. Seja roupa, seja coisas, né, de objetos, de uso mesmo doméstico, né, então, eu sou assim, né, gostei, bati o olho, eu levo. E a bacia foi quanto? A bacia foi R$9,90, gente, com três. Muito barata. Muito barata, né, gente? Então, ó, com pouca coisa, você tem aqui, ó, quatro panelas, e eu gostei do tamanho, porque eu tenho panelas bem grandes, tenho panelas pequenas, e às vezes você quer uma coisa intermediária, né, então, gostei do tamanho delas também. E é isso, só compartilhando, né, a comprinha de hoje, e um beijo, ó, um beijo pro pessoal de Pato Branco, que alumínio os Pato Branco, né, e o pessoal, eu recebo muitas mensagens do pessoal de Pato Branco, então, muito, né, muito carinho por vocês, tá, gente? Então é isso, meus amores, só um videozinho rápido, eu tô esgotada, gente, eu tô com a cara de cansada aí, né, tô... Hoje o dia foi super corrido, puxado, né, já tá de noite, e eu tô gravando aqui, né, ainda vou editar, tomar banho, né, tava aqui, o Ricardo chegou da aula, né, foi cuidar dele, da jantar, né, fazer atividade ali, orientar ele. Então, né, aquela rotina, né, de casa, que vocês sabem, né, depois que eu faço tudo é que eu vou gravar aqui, então, terminando aqui, ainda vou editar, postar pra vocês, tomar banho, descansar, né, gente? E quando eu penso que vou descansar, né, a mente não para, né, gente, eu vou deitar, vou tentar dormir, a cabeça tá trabalhando, né, amanhã eu vou fazer isso, fazer aquilo, não sei o que, não desliga, né, e é aquele cansaço que é físico e mental, né? Mas é isso, gente, tô um pouquinho cansada, desculpa, né, tô um pouquinho esgotada aqui falando com vocês, mas é isso, só compartilhando, tá? Se você gostou desse vídeo, ó, deixa o seu like, compartilha, se você é novo no canal, não esquece de se inscrever, clica aí no sininho, né, ativa as notificações, é isso, pessoal, beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau! Tchau!